A reunião foi realizada na Comissão de Direitos Humanos para apurar as causas do incêndio e contou com a presença de ex-moradores da pousada Garoa. Eu fui um dos que morei um ano nessa pousada e é horrível. Aconteciam invasões de outros de rua para roubar os moradores, briga, prostituição, fio aparecendo, bicho, lixo mal acumulado. É horrível a precariedade. As pessoas estão sendo enterradas diretos e outra coisa é sair atrás de indenizações para famílias agora, que a gente está se procurando, vai sentar agora. Tem uma reunião segunda-feira da Pastoral e a gente. Após quatro dias do incêndio na pousada Garoa, em Porto Alegre, algumas perguntas seguem sem respostas. Entre elas, como o Executivo firmou convênios com essa rede de pousadas e os renovou em dezembro passado, sem verificar se o plano de prevenção e proteção contra incêndios tinha sido aprovado ou renovado. Em 2019, foi concedido um PPCI, a pedido da Garoa, para funcionamento de um escritório. Esse escritório não tem nada a ver com a pousada. Tem nada a ver. E em 2019. Então, isso é uma fraude, porque foi enganado o Corpo de Bombeiros. Depois disso, não foi fornecido nenhum PPCI. Nenhum. Isso o Corpo de Bombeiros já declarou e pode confirmar a qualquer momento para essa ou outra rede de comunicação. Por outro lado, nós já sabemos que, sem haver fiscalização, havia os pagamentos em dia e em valores que cada vez aumentavam mais. A gente denuncia a Garoa há bastante tempo. Não o problema em si, Garoa, mas a condição com que as pessoas viviam dentro da Garoa. Então, acredito assim, eu pelo menos desde 2022, questiono alguns pontos. E isso nunca foi observado pela rede e pelo poder público. Então, precisa morrer gente para começar a se movimentar. Essa foi a maior tragédia do tipo em Porto Alegre, com 10 mortos e 15 feridos, e gerou uma grande pressão sobre os trabalhadores da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. O adoecimento e o sofrimento do conjunto dos trabalhadores, com toda a precarização, com todo o desmonte da política de assistência social em Porto Alegre, é assustador. E a gente precisa olhar e precisa também denunciar essa questão. Porque recai sobre o trabalhador que faz esse acompanhamento direto, que é quem está lá olho no olho com as pessoas que precisam daquele atendimento, que muitas vezes não tem as condições necessárias para poder fazer um bom acompanhamento. E aí E aí E aí